Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a competente deputada Jandira Feghali cometeu injustiça quando acusou a oposição de golpista. Eu faço parte da oposição e não sou golpista. Vários fazem parte da oposição e não são golpistas. Agora, querer transformar em golpes discursos de uma convenção onde geralmente os temas são acalorados, são acima da curva e querer transformar isso em fim do mundo é, no mínimo, um contracepto. Vamos dar nome aos bons. Esta crise que o PT vive hoje tem um autor, Luiz Inácio Lula da Silva, quando no primeiro momento disse que ele e que a presidente Dilma estavam no volume morto. Ponto 2. Aproveitou a ausência da presidente do Brasil e veio para Brasília fazer articulações. Essas movimentações golpistas começaram na base do governo. Quem começou a discutir soluções para um possível afastamento da presidente foi a própria base. Então, que não se venha aqui dizer que a oposição é golpista. Mas eu quero mostrar aqui, meus amigos, a manchete da folha de hoje. Eu não vou cair. Isto é moleza, diz Dilma Rousseff. Gente, os processos contra ela ou contra o seu governo, e que ela caracteriza como moleza, estão tramitando no Supremo Tribunal, no Tribunal Eleitoral e no Tribunal de Contas. Acredito até que ela vença a todos. Mas ela, como presidente da República, não pode dizer que isso é moleza, porque é subestimar a justiça brasileira. As crises são criadas por ela própria. Ela aqui diz uma coisa fantástica. Eu não tenho nenhum compromisso do ponto de vista moral, nem do ponto de vista político. Joga nas costas do seu partido. Mais adiante, senhoras e senhores, ela diz que fará o diabo. No momento em que ela precisa de Deus, ela precisa da fé, ela precisa da religião, ela não precisa do diabo, porque o diabo ela prometeu fazer a campanha eleitoral, e está aí o resultado. É preciso que haja serenidade neste momento. Infelizmente, a oposição brasileira não teve ainda a capacidade de criar uma crise para este governo. Esse governo cria todas, convive com elas. E todos esses sobressaltos não têm a digital nem do PSDB, que não aprendeu ainda a bater certeiro neste governo. Bate aqui e ação para pular. Não há uma oposição sistemática e, ao que me parece, posso estar errado, o PT quer conviver com Dilma até o fim. Não há, por parte de ninguém neste Brasil, pelo menos os que habitam neste Congresso, nem a vontade, nem a capacidade do impeachment. Impeachment nasce das ruas. Presidente Dilma, olhe para as ruas, olhe a rapidez, porque sua popularidade vem caindo. é vertiginosa, é vertiginosa e perigosa. Cuide dos seus. Quem é que dialoga com a bancada do governo no Palácio do Planalto? Quando o Michel teme a seta, o governo quer derrubá-lo da coordenação política. Quando o Michel assume compromissos, o Palácio acaba se viu, desfaz demoralizando. Portanto, não venham para cá querer jogar na conta da oposição esta crise que o Brasil vive. Esta crise é de governabilidade. Esta crise é de autoridade. Esta crise é de competência. A presidente Dilma cometeu esse estelionato eleitoral achando que a memória brasileira era fraca, achando que o Brasil não estava de olho, cobrando as promessas de campanha. E eis aí o resultado. Nós temos 39 ministros. Mais de 25 não conseguiram sequer tirar um selfie ou ter um despacho com a presidente da República para que esse exagero? Cortar o ministério seria um bom exemplo para mostrar que nós estamos cortando na própria pele e que ela quer ver, por sinal, findada esta crise. Mas não. Mandam dizer que é golpe. Golpe de quem? Esta casa é um poder desarmado. A arma é a voz. Ora, querer tirar o direito de contestar, de protestar, de mostrar caminhos, é como se quisesse fechar o parlamento brasileiro. E esta é a única coisa, meus amigos, que nós não podemos permitir. Vou concluir, por favor, deputado. Que nós não podemos permitir. Portanto, quem pariu, Matheus, que o embale, carregue esta crise para lá. Se a Dilma faz o diabo, nós vamos pedir a Deus que salve o Brasil deste momento infame que nós fizemos. Muito obrigado. Como líder, deputado da...